E aí, gente bonita e cheia de saúde, nós chegamos com tudo hoje para visitar o Centro de Atenção Psicossocial Professor Luiz Serqueira, que fica localizado aqui no bairro de Santo Amaro, na área central do Recife. Na verdade, a gente precisou chegar com tudo mesmo, porque lá, meus amigos, está faltando tudo, não tem nada, tá? Agora sim, algumas coisas não podiam faltar, né? Como as maravilhas das unidades de saúde da Prefeitura do Recife. Aqui, logicamente, nós encontramos entulhos, limpeza precária, produtos quebrados e muita, mas muita bagunça. O CAPS, propriamente, está fechado para reforma, não tem prazo para terminar, as obras estão paradas, a unidade está sobrevivendo numa unidade anexa, também muito precária do ponto de vista estrutural, com paredes desgastadas, com material antigo. Além disso, o que dizer desse local confortável e acolhedor, que é a recepção da unidade, hein? Sem ventilação, sem ar-condicionado, sem condicionamento. E esse quintal, galera, que agradável e higienizado, olha, exemplo para todo mundo. Sendo um CAPS de referência para infantil e álcool e drogas, e não bastasse já a unidade ser insuficiente para absorver esses serviços, ainda estão precisando absorver o transtorno também, porque outras unidades na cidade do Recife foram fechadas. Isso porque a gente ainda não falou das salas, hein? Todas agradáveis, climatizadas, com equipamento em ótimo estado. Além disso, as salas que deveriam ser para atendimento de pacientes, abrigam sabe o quê? Sabe o quê? Não! Abrigam restos de lixo e de materiais de construção, minha gente, é realmente modernidade para todo lado. Coisa de quem se denomina a capital do Nordeste, meus amigos. Tanto que até o diretor executivo do CIMEP ficou arretado e pegou ar com a situação. Mais uma vez, a gente constata o grande descaso que a Prefeitura tem com as unidades, com a saúde mental do povo recifense, que precisa dessas estruturas, e principalmente com as nossas crianças e adolescentes. Porque essa unidade que nós visitamos deveria ser uma referência, né? Ter a melhor estrutura, a melhor condição, os melhores profissionais para estarem atendendo as nossas crianças e os nossos adolescentes. Vergonha para a cidade do Recife, vergonha para o secretário municipal de saúde. A gente precisa ir muito para chegar ao mínimo de decência e que o nosso povo merece. E é por conta desta situação lamentável e repleta de problemas que o Centro de Atenção Psicossocial Professor Luiz Serqueira foi contemplado com o selo GEJÁ de Falta de Gestão. Atenção Psicossocial Professor Luiz Serqueira